DJ, DJ, meu prazer É o DJ Big, ele tá surfando e tá aspirando DJ Ego, ah! Esse é o DJ do baile que na cama é bom a mesa Vai soca, vai soca, saca tudo na xereca Vai soca, vai soca, saca que tá bom a mesa Vai soca, vai soca, saca aqui que eu tô com pressa Vai soca, vai soca, saca tudo na medeca Vai soca, vai soca, saca aqui que eu tô com pressa Vai soca, vai soca, saca tudo na medeca Chamo teu fogo, não é dão Não, 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 não